Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cida Reis e a nossa aula de hoje será essa linda tiara aqui. Olha só que coisa mais linda. Essa que vamos aprender hoje. Na hora que eu tava gravando o vídeo, eu me confundi e falei lá que vocês vão fazer... Era pra ser esse modelinho aqui, ó, que eu fiz no chinelo. Mas aí eu esqueci e fiz assim, que ficou bonitinha também. E eu falei que era pra fazer 32 florzinhas dessa. Na verdade, não é. Então, é pra vocês fazerem 14 florzinhas dessa daqui. Deixa eu ver se é 14. Vocês vão fazer 14 dessa daqui. Não é 32. Porque lá na hora que eu tava já fazendo a traminha lá, o bordadinho, eu falei que seria 32. Não é. 14 dessa daqui. Então, aguarde aí pra vocês acompanharem os nossos materiais. Os materiais são pérolas número 6, pérolas número 3, nylon 35, uma tesourinha. E eu vou fazer 32 florzinhas. 32 florzinhas dessa daqui. Só que eu vou fazer, tipo, umas florzinhas dos lados. Outras florzinhas aqui dos lados. Tá horrível a imagem. Senhor Jesus. Aqui, ó. 32 florzinhas dessa daqui, ó. Igualzinhas a essa. A minha tiara, ela mede 41 centímetros. Eu já medi. 41 centímetros. Ela mede. Aí eu vou fazer 32 florzinhas. Eu vou pegar 1 metro e 40 de nylon 35. Já fiz no chinelo esse mesmo bordadinho. Eu fiz em um chinelo, ficou muito bonito. Aí eu quis também fazer na tiarinha. Aí vamos começar assim, ó. 2, 1, 2, 3 pérolas. Aí a próxima eu vou cruzar. A florzinha que eu falo é essa daqui, ó. Agora eu vou pegar... Vou passar 4 pérolas aqui. Nesse fio e depois no outro também. Pra fazer uma outra florzinha. Ó. Passei 4 pérolas. Aí eu venho aqui nessa primeira. Eu vou cruzar, né? Eu vou... Vem aqui, ó. De baixo para cima. Cruzando, ó. Eu estou cruzando nessa pérolazinha aqui. Aí eu vou puxar ela até chegar aqui na outra florzinha. Fez mais uma florzinha, tá vendo? Ó. Aí eu vou fazer... Três florzinhas nesse fio. E três florzinhas nesse outro. Florzinha dessa daqui, ó. Então, vou fazer aqui... Mais uma. Vou pegar... Um. Tá entupidinha essa daqui. Então... Um. Uma pérola. Duas. Três. Quatro. Quatro pérolas. Aí eu venho aqui nessa primeira que eu coloquei. E eu vou vim, ó. De baixo para cima. Passar meu fio aqui, ó. De baixo para cima nela. Cruzando nela, ó. Vou puxar. Ficou duas florzinhas aqui. Vou fazer mais uma. Acho que eu falei que eu ia fazer quatro. Vou fazer três florzinhas. Vou fazer três dessa. Uma. Duas. Duas. Três. 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 Quatro. Venho aqui na primeira. E vou vir, ó. De baixo para cima. Ó. cruzando aqui. Cruzando aqui. Vou puxar. E eu vou fazer... Ó. Aí eu puxo as florzinhas para elas ficarem aqui bem pertinho, ó. Para ficar assim, ó. Bem próximo um da outra. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse fio. Eu vou fazer nesse daqui, ó. Nesse fio. Nesse outro fio. E eu já volto. Já fiz aqui, ó. Nos dois fios, eu fiz três florzinhas de um lado. Três florzinhas do outro. Agora eu vou pegar uma pérola número seis. Vou cruzar. Quem quiser fazer com a pérola número oito. Essa daqui, número oito. Vai ficar mais bonito. Eu acho que vai ficar mais bonitinha. Para não ficar essa falha aqui grande, ó. Mas quem quiser pode ser com a seis mesmo. Agora eu vou pegar... É... Uma seis de um lado. Seis do outro. Mais uma número seis para cruzar. Fez a outra florzinha. Agora eu vou repetir esse processo aqui até completar as trinta e duas florzinhas dessa daqui, ó. Dessa que eu falei com vocês. Então, agora é só pegar aqui, ó. Uma. Dois. Dois. Três. Quatro. Eu venho aqui na primeira e eu cruzo nela. De baixo para cima. Para fazer essa florzinha aqui. Aí eu vou fazer, ó. Três florzinhas aqui. Três aqui. Vou fazer uma florzinha dessa igual eu fiz aqui. Vocês vão repetir esse processo aqui até completar trinta e duas florzinhas. Quando eu terminar a minha, eu volto com vocês para costurar na tiara. Para finalizar, já terminei a minha aqui toda, ó. Para finalizar, vocês vão passar, cruzar uma aqui. Três pérolas em qualquer um dos fios. E dar três nozinhos. Vou dar aqui meus nozinhos. Vou dar três nozinhos. Aí eu vou pegar meu fio, vou passar aqui, ó. Para esconder o nó. Vou continuar passando aqui. Vou passar nessa. Vou pegar essa outra ponta aqui, ó. Vou passar ela aqui. E vou dar novamente aqui mais três nozinhos. Vou dar mais três nozinhos aqui. Já dei aqui meus três nozinhos. Vou subir nessa pérola um dos fios. Ficou escondidinho o nó. Vou cortar duas pontinhas aqui. E vou queimar com isqueiro. Ou queimar com isqueiro. Ou então pegar um pouquinho de cola. O nome da cola é cola legítima. Aí passa que ela vai colar e não vai desmanchar. Eu tinha falado com vocês para fazer 32 florzinhas. 32, né? Então, eu falei errado. Não é 32, não. Não. É porque eu estava falando com vocês que era essa daqui que eu ia fazer. Só que eu esqueci. Olha só a diferença. A que eu fiz na sandália foi essa, ó. Mas olha a diferença. Eu esqueci. Eu queria fazer essa. Mas eu esqueci e ensinei vocês assim. Então, vocês vão fazer 14 florzinhas. 14 florzinhas, ó. 14 dessas daqui, ó. 14 dessas daqui. E depois costurar aqui na tiara. Vocês vão medir assim, ó. Pega aqui, ó. Vou medir aqui, ó. 5 centímetros. 5. Aí eu venho aqui. Se por acaso a tiara de vocês for maior ou menor. Aí vocês vão vir aqui, ó. Vão medindo. Segura. Ó. Não vai ser 5. Vai ser menos. Tá vendo? Olha onde parou. Então, vai ser menos, ó. Não vai ser 5, não. Eu vou medir a minha pra mim ver. 4 centímetros. Eu já medi aqui, ó. 4 centímetros. Eu venho aqui, ó. Pego um fio de nylon. Já fiz um nózinho na ponta. Vou descer aqui com a minha agulha, ó. Porque eu quero que esse nózinho ele vai ficar escondidinho aqui. Vou pegar a minha traminha. Vão com ela aqui. Passo a minha agulha aqui na pontinha. E passo na tiara. Tô costurando na tiara, ó. Vou voltar. Eu peguei 50 centímetros de nylon. Só que não vai dar, entendeu? Aí vocês vão pegar mais. Se não der, vocês vão pegar mais. Passo nessa pérola. E desço na tiara. Pode perceber. Ó. Faça isso pra ver se tá mole. Se tá. Eu vou voltar aqui, ó. Pra ela ficar bem firme aqui. Então, eu vou passar novamente aqui. E vou pra lá. A florzinha já ficou presa. Então, agora eu vou subir minha agulha. Vou passar aqui por dentro pra esconder o... O nylon ficar escondidinho. Então, eu passo por dentro da tiara. Eu vou subir aqui. Passo aqui nessa do meio, ó. E desço na tiara lá na frente. Vou subir novamente na tiara. E passo na perlazinha do cantinho aqui, ó. Desço novamente na tiara. Subir novamente na tiara. Pra me passar nessa daqui, ó. Nessa perlazinha, ó. E vou descer novamente. Vocês vão fazer assim. Na tiara toda. Vão costurar assim na tiara. Até terminar a tiara toda. Costurando assim. Então, eu vou costurar a minha. E eu já volto. Já cheguei aqui na última florzinha aqui, ó. A minha costura. Aí, eu vou subir aqui. Entre uma e outra. E vou fazer aqui, ó. Um arremate. Não, não. Vou fazer três vezes. Esse arremate. Vocês podem costurar também com linha. Mas, eu acho que eu gosto mais com nylon. Ó. Aí, sobe nessa perlazinha aqui. Puxa pra esconder o nozinho. Passo nessa. Vocês nunca devem cortar o nalho em cima do nó. Porque se cortar, vai desmanchar o trabalho todinho. Nunca cortar. Tô fazendo novamente mais um arremate aqui, ó. Faço mais um aqui. Eu vou subir na tiara. Porque... Se eu for passar nessas pérolazinhas do lado, vai ficar ruim. Então, eu vou subir aqui na tiara, ó. Tô costurando na tiara, quer dizer. Aí, eu vou fazer mais um arremate aqui, ó. Mais uma vez aqui. Subir a agulha aqui dentro da pérola. Vou continuar aqui, costurando aqui, ó. Na tiara. Vou cortar meu nylon aqui, ó. Não. Fazer mais um aqui. Quanto mais vezes você se costurar aqui, mais segura vai ficar a tiara. Então, por isso que eu tô costurando aqui várias vezes, ó. Agora, eu vou cortar aqui. Depois que eu cortar, eu vou passar ou a colinha legítima ou eu vou vir com o isqueiro e queimar aqui, ó. Que aí vira uma colinha. Queimando vira uma colinha. Então, olha só. Ficou aqui do mesmo tamanho na parte de baixo, ó. Então, é isso que eu queria ensinar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima. E até a próxima.